Tem gente com medo de avião Vive na sombra da indecisão E o tempo passa, ele passa sim Eu aprendi que a vida é como o sofrer Um dia somos dois, no outro não mais Mas se eu tivesse dito, feito e escrito Importante é dizer, fazer e escrever E ficar em paz E ficar em paz Tem gente com medo de avião Não falta o cabelo, com medo não Vive na sombra da indecisão E o tempo passa, ele passa sim Eu aprendi que a vida é como o sofrer Um dia somos dois, no outro não mais Mas se eu tivesse dito, feito e escrito Importante é dizer, fazer e escrever E ficar em paz E ficar em paz Eu quero viajar pra China e abraçando as plantas Eu quero viajar pra China e abraçando as plantas Eu quero viajar pra China e abraçando as plantas E nos avômos e guarderão Eu quero viajar pra China e abraçando as plantas Eu quero viajar para China e abraçando as plantas Coragem Tem coisa que a gente faz Sem querer Tem coisa que a gente faz Que precisa coragem Tem coisa que a gente faz Sem querer Eu quero viajar Pra chinês, abraçar as plantas Rodar o dinheiro Com meu milhão Vou tocar lá na Índia Fregado que me fascina Fiz a com luz e guaião Eu quero viajar pra chinês Praçar as plantas Rodar o dinheiro Com meu milhão Vou tocar lá na Índia Fregado que me fascina Graças a com luz e guaião Fregado que me fascina Fregado que me fascina Fregado que me fascina